Oi pessoal, quem é fã de doce de abóbora, você que gosta de abóbora, hoje eu vou fazer um doce de abóbora em pedaço gente, olha só que eu escolhi uma abóbora, essa abóbora que é japonesa e eu vou fazer o docinho porque fica muito gostoso já lavei bem lavadinho a abóbora, agora eu vou cortar ela e vou de cascar, tirar todas as cascas da abóbora, cortar em pedacinho e já volto para mostrar para vocês, tá bom pessoal? Já de casquei, tirei toda a casca da abóbora, cortei em quadradinhos deixei até um pedacinho aqui para você ver de casquei, aí você tira essa parte aqui de dentro, tá vendo? e aí você corta os quadradinhos, muito fácil, aí a gente vai levar isso aqui para uma panela e vamos lá para o fogo pessoal nós vamos colocar abóbora em uma panela, o fogo já está ligado, aí nós vamos acrescentar o açúcar, duas xícaras de açúcar e vamos colocar a canela e o cravo a gente vai tampar a panela e esperar cozinhar um pouquinho vamos dar uma olhadinha como está ficando o nosso doce? ó, a abóbora sempre solta a água, tá vendo? deixei uns dois minutinhos, agora a gente vai dar uma mexida ó, para ele cozinhar, olha que bonito que está a abóbora ela solta bastante água, então não precisa você colocar água a gente vai tampar de novo e aguardar mais alguns minutos ele já está assim, ó agora o que a gente vai fazer? a gente vai tirar ele colocar no refratário para poder ele não desmanchar, porque se você cozinhar mais, ele vai se desmanchar então eu tirei a abóbora, ó já está cozidinha e agora eu vou deixar a calda dar uma secadinha e já volto a calda já deu uma reduzida, ó tá vendo? ó como que ela ficou a calda agora eu vou acrescentar de volta a abóbora ó pessoal a calda já está bonita a gente faz esse processo para a abóbora ó meu Deus não se desmanchar ó, e aí ela já vai como ela já deu ponto aqui e aí gente é muito gostoso agora deixa ela dar mais uma fervidinha e a gente já vai colocar ela de volta lá na travessa pelo menos uns dois minutinhos ó, já está pronto agora a gente vai passar para a travessa e eu já mostro para vocês e aí a gente fez o resultado gente, pensa em um doce eu amo vou deixar mesmo nessa travessa porque na sobremesa não vai sobrar nada olha, fica muito bom vamos provar vamos ver como que ficou esse doce maravilhoso olha gente ele fica muito gostoso a canelinha fica com cheiro o cravo olha gente, eu sou fã desse doce gente, eu sou fã olha que delícia olha que gostoso uma delícia gente pessoal, vocês gostaram da receita? se gostaram dá um joinha se inscreva no meu canal compartilhe com seus amigos para receber a próxima receita tchau tchau